Não sei se é o início ou o término dessa BR-262, legal? Eu quero que vocês fiquem à vontade, olha lá as marrequinhas, a quantidade de marrequinhas do Pantanal E ali tem o Tuiuiu e as marrequinhas lá, andando lá, porque lá são marrequinhas Marrequinha da lagoa Tuiuiu do Pantaná Marrequinha pega o peixe e Tuiuiu já vem tomar Posso me dar um cacete que eu vou dar nesse animar? O pantaneiro fala assim, Sá, animar, Pantaná É, o Pantanal, meninos e meninos, olha lá a quantidade de marrequinhas Olha lá, olha lá Tem Tuiuiu também lá no fundo, lá no lado direito, lá no fundo O Pantanal, para facilitar estudo, foi dividido em 11 regiões O Pantanal é muito grande, uma área de 240 mil quilômetros quadrados 80% pertence ao estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul Então tem alguns, alguns Pantaná Como Nhacolândia, conhecida Abobral, Nabiléque São Pantanás conhecidos Você nasceu onde? Nasceu lá na Nhacolândia Nasci lá no Abobral São Pantanás conhecidos na nossa região Legal, meninos e meninas? Olha a quantidade de marrequinhas Olha o som Tem um pássaro Os pássaros conhecidos Que é o Tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal O Corleireiro, que é a garça cor de rosa O bico dela tem o formato de uma colher As gaivotas que estão acompanhando o barco aí atrás Porque elas são espertas Com decorrer que o barco vai navegando Os peixes ficam pulando lá E elas só prontas para pescar As gaivotas estão ali atrás Olha lá, elas estão pescando As gaivotas estão acompanhando o barco aí lá atrás Nós temos Olha lá, olha lá Quantidade de marrequinhas Nós temos o Tapuiaia, que é a cegonha pantaneira Cabeça seca São aves conhecidas no nosso Pantanal E também temos um pássaro Conhecido como Anilma Anilma o Tachá Que é o peru selvagem A coisa interessante é o seguinte Eles andam sempre em casal Eles andam sempre em casal O macho Se parece com nós, homens, por quê? Quando morre a fêmea Depois de uma semana morre o macho de paixão É que nem nós, homens fiéis Honesto E sincero para o resto da vida Amém Amém Que mentira Aí, gente Ali está Olha o Tuiuiu voando Olha lá a visíbula Olha o outro Tuiuiu também parado ali Tuiuiu, Jaboru, Jão Grande Legal Mas Eu não vou ficar o tempo todo falando Eu quero Olha o Tuiuiu também parado ali